Calma, calma, calma que o vídeo já vai começar. Eu estou passando aqui no início dessa live super importante para pedir para você aposentado. 400 reais a mais por mês, iria te ajudar financeiramente todos os meses? Se a resposta for sim, então eu tenho um convite muito especial para você. Nós temos agora um grupo VIP para aposentados e pensionistas no WhatsApp, onde nós realizamos sorteios todas as semanas. E se você quiser participar, é bem simples. Basta me chamar no WhatsApp 054-996-88-2285 ou clicar no primeiro link da descrição desse vídeo para entrar diretamente no nosso grupo VIP do WhatsApp e começar também a ganhar dinheiro toda semana. Três novos pagamentos chegam para quem é aposentado, para quem é pensionista. A matéria que eu estou acompanhando aqui que eu vou trazer para você é a seguinte. INSS Surpreende anuncia três pagamentos no mês de março. Aposentados receberão um dinheiro extra. Pessoal, eu vou trazer essa informação completa, até porque foi confirmado através do Instituto Nacional do Seguro Social para quem é aposentado, para quem é pensionista. Novas mudanças confirmadas a partir do mês de março para você beneficiar do Instituto Nacional do Seguro Social. E é claro, se você quer saber se você vai receber ou não, é importante, é essencial que você fique até o final desse boletim informativo para acompanhar quais são esses pagamentos e quem que vai ter direito de receber agora em março já essa nova liberação do INSS. Olá, meus amigos aposentados e pensionistas. Olá a todos vocês que estão acompanhando o nosso boletim informativo. Sejam muito bem-vindos para mais uma live aqui no nosso canal. Mais um boletim informativo de extrema importância, porque nós falaremos sobre um assunto que muitos aposentados foram pegos de surpresa. O anúncio do Instituto Nacional do Seguro Social sobre três pagamentos no mês de março. Então os aposentados irão receber um dinheiro extra. Nós vamos comentar aqui um pouquinho mais sobre esse assunto, inteirar você aposentado, inteirar você pensionista, sobre o que está acontecendo, quais foram as mudanças anunciadas, é claro, pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Eu fico muito feliz com a sua presença. Muito obrigado a todos vocês que já estão participando ao vivo aqui do nosso jornal, do nosso programa, do boletim informativo aqui, trazendo as últimas informações, tá? Para atualizar você aposentado, para atualizar você pensionista, essa foi a última notícia que saiu no dia de hoje sobre o seu pagamento previdenciário. Ou seja, é uma notícia fresquinha que chega para atualizar você beneficiário. Olha só, o Instituto Nacional do Seguro Social surpreendeu ao revelar pagamentos adicionais para os aposentados e pensionistas neste mês de março. O anúncio traz novidades que impactam diretamente milhões de brasileiros que dependem desses benefícios, ou seja, aposentadorias, pensões, BPC Loas e, entre outros, auxílios que o INSS paga aos seus beneficiários. Então, quero fazer um convite muito especial já a você aposentado. Obrigado, é claro, pela sua presença. Já vai participando aqui do nosso boletim informativo, deixando o seu comentário, a sua participação, qual que é o seu nome, qual cidade que você está acompanhando aqui a nossa live, tá? E é claro, pessoal, faço mais uma vez aqui esse convite porque é o mais importante de todos, que é estar inscrito no nosso canal para não perder nenhuma notícia sobre o seu pagamento previdenciário. Se você é um aposentado ou um pensionista que gosta de se manter sempre muito bem informado com tudo o que acontece no mundo dos aposentados, faça a sua inscrição agora mesmo para não perder nenhuma atualização. Como eu falei para você, essa foi a última notícia que saiu hoje. Então, eu sempre estou trazendo as novidades aos aposentados e pensionistas. E também, muito importante, claro, falar aqui que nós estamos com um grupo VIP no WhatsApp, exclusivo para você que é aposentado, para você que é pensionista e que acompanha o nosso canal aqui, tá? Um grupo onde nós vamos realizar sorteios de prêmios em dinheiro. Então, se você é um aposentado, pensionista, a gente sabe que ganha pouco, né? Eu mesmo vou estar realizando sorteios de prêmios em dinheiro. Então, para participar, você precisa estar no nosso grupo VIP no WhatsApp. Entre em contato diretamente comigo, me chama no 054-996-88-2285 ou desce um pouquinho a tela aqui no primeiro link da descrição. Vai ter o link aí, você vai clicar e já vai entrar diretamente aí no nosso grupo VIP exclusivo para aposentados, para ganhar, quem sabe, né? R$100,00 por semana aí a mais, né? Pode chegar até R$400,00 por mês em prêmios. Então, participa que talvez você possa ganhar também. Para participar, é de graça. Para entrar no grupo, é de graça. Então, participa. Pessoal, vamos começar com as informações. Nós temos notícias de extrema importância para os aposentados, para os pensionistas. Por quê? Porque nós vamos falar aqui, e eu já já vou trazer para você aposentado, para você pensionista, sobre essas informações que foram disponibilizadas aqui aos aposentados, especialmente aos aposentados, tá? E eu quero trazer as atualizações, porque muitos dos beneficiários não estão sabendo que têm direito a esses novos pagamentos. Que pagamentos são esses, pessoal? Nós temos pagamentos liberados aos aposentados a partir do mês de março, e aqui a informação diz, né, que são três pagamentos. Então, nós vamos começar acompanhando para que você possa entender esses assuntos. E eu até vou trazer você aqui para a minha tela, para que você possa acompanhar junto comigo, tá? Veja bem, o Instituto Nacional do Seguro Social surpreendeu ao revelar pagamentos adicionais para os aposentados e pensionistas neste mês de março. O anúncio traz novidades que impactam diretamente milhões de brasileiros que dependem desses benefícios. Então, nós vamos entender como os responsáveis decidiram sobre esses pagamentos extras, e qual será o impacto deles nas finanças dos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social. Até porque, com certeza, esses pagamentos, aqui nós vamos falar sobre dinheiro no boletim informativo de hoje, isso, com certeza, pode ajudar muitos aposentados. Nós tivemos a primeira informação que foi divulgada. Nova margem do consignado para aposentados e pensionistas. Com recente aumento do salário dos aposentados e pensionistas, a margem disponível para empréstimos consignados também foi ampliada, tá? Essa nova margem representa uma oportunidade para os segurados acessarem crédito de forma mais vantajosa e também mais planejada. Com condições mais favoráveis, como taxa de juros mais baixas e prazos de pagamentos mais longos, os beneficiários podem utilizar o empréstimo consignado para atender as suas necessidades financeiras, como despesas médicas ou emergências familiares, de maneira mais segura e eficiente. Pessoal, o que eu quero falar aqui e deixar bem claro para você? Eu não indico a contratação de empréstimos consignados, principalmente para você aposentado que já tem dívidas, porque os empréstimos, com certeza, principalmente o empréstimo consignado, que ele tem taxas de juros mais baixas e melhores condições de pagamentos, tá? Com certeza ajudam muitos aposentados e muitos pensionistas. Mas você que não precisa fazer a contratação de um empréstimo consignado, presta muita atenção com as ofertas aí que são oferecidas a você aposentado todos os dias. A gente sabe que os bancos, que as instituições financeiras, vivem ligando aos aposentados oferecendo empréstimos, tá? Então, sempre falo aqui para você, tenha muito cuidado, tanto o empréstimo quanto o cartão de crédito estão aí entre os fatores principais de endividamento das famílias brasileiras. Então, se você não tomar cuidado, não utilizar de maneira eficiente, segura, fazer um planejamento antes de contratar um empréstimo consignado, tá? Você pode acabar se endividando, não conseguindo pagar as taxas, né? As taxas mensais, não conseguindo pagar as suas parcelas, e aí o seu nome já começa a ficar manchado. E pior ainda, você começa a ficar sem dinheiro, você começa a não ter dinheiro para fazer a compra do mercado, do supermercado, começa a não ter dinheiro para os seus remédios. Então, muito importante você ficar atento nessas informações sobre os empréstimos, tá? Então, você precisa fazer uma análise criteriosa da sua situação financeira e avaliar a capacidade do pagamento das suas parcelas antes de contratar um empréstimo consignado. Agora, falando para aqueles aposentados, para aqueles pensionistas que precisam acessar o crédito, tá? É uma boa notícia, porque a margem disponível para empréstimos foi ampliada pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Então, essa nova margem, para aqueles que realmente necessitam e que querem fazer a contratação, ela representa até mesmo, pode ser em alguns casos, uma oportunidade positiva para os segurados acessarem um crédito de maneira mais vantajosa e também planejada. Então, nós tivemos redução nas taxas de juros, ou seja, isso acabou trazendo condições mais favoráveis aos aposentados e pensionistas, e prazos de pagamentos mais longos. Então, nós tivemos algumas mudanças sobre essa margem e também as instituições financeiras. O próprio governo federal anunciou que hoje em dia a taxa de juros do empréstimo consignado está atualmente em 1,76% e a do cartão de crédito também teve baixa, tá? Então, baixou de 2,67% ao mês para 2,61%. Então, você já conseguiu entender que o cartão de crédito ele é até mais complicado do que o empréstimo consignado. extremamente importante você prestar atenção a isso, tá? Esse foi, então, a primeira mudança financeira, o primeiro pagamento que nós tivemos mudanças aqui sobre as informações. A segunda informação, o segundo pagamento para o mês de março é sobre a requisição de pequenos valores. Eu quero trazer você aqui para a minha tela porque essa notícia é muito importante que você acompanhe, porque milhões de aposentados serão beneficiados com esse novo pagamento, tá? O Instituto Nacional do Seguro Social realiza os pagamentos dos atrasados através das requisições de pequeno valor e dos precatórios. As RPVs são ordens de pagamento destinadas a entes públicos que perderam processos judiciais e que envolvem valores de até 60 salários mínimos. Já os precatórios são ordens de pagamento para valores acima desse limite, tá? Para verificar, opa, saí aqui, para verificar se há valores a receber, né? Os beneficiários devem acessar o site do Tribunal Regional Federal da sua região, munidos dos documentos e informações do processo. Os tribunais e jornais federais estão divididos por regiões geográficas, facilitando o acesso aos beneficiários do INSS em todo o país. Então, como é que funciona, pessoal, a liberação das requisições de pequenos valores? Nós temos hoje no Brasil cinco tribunais e jornais federais que abrangem todos os estados do nosso país. Ou seja, quem mora em São Paulo e Mato Grosso do Sul é um tribunal regional federal. Quem é beneficiário do Rio de Janeiro é outro tribunal regional federal. Quem é beneficiário do Rio Grande do Sul é outro tribunal regional federal, tá? Então, para você aposentado, para você pensionista, saber se você vai ter direito a esse pagamento, que sim, vai ser liberado no mês de março pelo Instituto Nacional do Seguro Social, você tem e precisa acessar aí o site do Tribunal Regional Federal do seu estado. Então, por exemplo, se você mora em São Paulo, você vai aí no Google e digita Tribunal Regional Federal do Estado de São Paulo e vai fazer a sua consulta para saber se tem direito a essas requisições de pequenos valores, tá? O pagamento das requisições de pequenos valores, pessoal, pode chegar até 60 salários mínimos. Ou seja, nós temos aposentados e pensionistas no Brasil que em março irão receber até 84 mil reais por conta dessas ações que foram vencidas contra o Instituto Nacional do Seguro Social. Então, você que é aposentado, você que é pensionista, poderá ter direito até mesmo a uma bolada, tá? É claro que não serão todos aqueles beneficiários que irão receber valores de 84 mil reais. Nós teremos, sim, beneficiários que vão receber essa quantia, mas a grande maioria irá receber quantias menores. Mas o que irão receber já é suficiente aí para você fazer uma compra no supermercado, pagar a sua dívida, pagar a sua conta. Então, com certeza, é um pagamento que é muito bem-vindo pelos beneficiários no mês de março, não é mesmo? Terceiro e último pagamento, e esse, pessoal, é importantíssimo e é um pagamento muito bacana, porque nós falaremos agora sobre o auxílio gás, um novo benefício adicional para famílias de baixa renda. Então, nós já temos, na verdade, ele não é novo, tá? Novo agora para o novo mês. O programa do auxílio gás oferece um suporte adicional para famílias de baixa renda, proporcionando um subsídio para a compra do gás de cozinha. Destinado para aqueles que são beneficiários de programas sociais, o auxílio gás é concedido a cada dois meses, sendo depositado diretamente no aplicativo Caixa Tem. Então, você beneficiar do BPC, você beneficiar até mesmo do Bolsa Família, poderá ter direito a esse novo auxílio gás. Então, para ter acesso ao benefício, é necessário estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal, mais conhecido como o CAD Único, e atender aos critérios de renda estabelecidos pelo programa, tá? O cronograma de pagamento segue o padrão do pagamento do Bolsa Família com os depósitos de acordo com o final do número de identificação social, ou seja, o seu NIS, garantindo uma distribuição equitativa do auxílio. Então, esse auxílio gás oferece, com certeza, um suporte importantíssimo às famílias de baixa renda, proporcionando um subsídio para a compra daquele gás de cozinha. Hoje em dia, o gás de cozinha, em muitas regiões do Brasil, já ultrapassa o valor de R$110, R$120 até R$130 em algumas regiões, em alguns estados, tá? Até mesmo aqui na minha cidade, o gás de cozinha está acima de R$110. Qual que é o valor do gás de cozinha na sua cidade, no seu estado, na sua região? Participa aqui dos comentários. Então, esse auxílio gás, com certeza, beneficia muitas famílias, tá? É um valor aí que proporciona R$102, se não estou enganado, que com certeza ajuda muitas famílias. Se não for na compra de gás, ajuda a família aí com esse suporte financeiro de R$102. É um suporte mínimo, é claro, né? Mas que tem o intuito de pagar o gás de cozinha, realmente pode suprir o valor do gás de cozinha na sua região. Eu quero saber quem de vocês que está acompanhando a nossa live agora, que recebe o auxílio vale-gás. Participa aqui nos comentários. Muito importante você deixar a sua opinião. E claro, você vai receber algum dos pagamentos que nós citamos, que eu trouxe para você para o mês de março. Participa aqui nos comentários. Eu agradeço muito pela sua participação, pela sua visualização. Desejo que você tenha um excelente dia. Que Deus abençoe você, sua família. Um grande abraço, um beijo e tchau, tchau. Tchau, tchau.